O que é o compasso composto? O compasso pode ser dividido em três pulsos iguais. Então, quando a gente pega um compasso e consegue dividir ele em três, nós chamamos de compasso composto. Por quê? Porque a estrutura do compasso composto é esta. Um tempo é dividido em três movimentos e assim por diante. Então, no caso, nós temos três pulsos iguais e o número superior é formado por 6, 9 ou 12. Esse 6, 9 ou 12 são movimentos. Então, se você ver um hino, 6 por 8 são 6 movimentos. 9 por 4 são 9 movimentos, no caso. Então, 6 movimentos, 9 movimentos e 12 movimentos, certo? Muito bem, como que ele vai se chamar? Nós falamos que o nome do compasso tem nome e sobrenome. Vocês se lembram disso? Primeiro nome e o sobrenome. Então, aqui, como nós falamos que o compasso composto, um tempo, é dividido em três e aí nascem os movimentos, para a gente conseguir saber quantos tempos aquele compasso tem e não movimentos, a gente divide o número de cima por 3. Então, no caso, 6 dividido por 3, 2. Então, toda vez que aparecer a fórmula 6 por algum número, ele se chama binário composto, porque ele tem 6 movimentos e 2 tempos.